Sofia de Mello Briney Anderson, por quê? Porque os outros se mascaram, mas tu não. Porque os outros usam a virtude para comprar o que não tem perdão. Porque os outros têm medo, mas tu não. Porque os outros são túmulos caiados, onde germina calada a podridão. Porque os outros se calam, mas tu não. Porque os outros se compram e se vendem, e os seus gestos dão sempre dividendo. Porque os outros são hábeis, mas tu não. Porque os outros vão à sombra dos abrigos, e tu vais de mãos dadas com os perigos. Porque os outros calculam, mas tu não. Então, vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.